Então o que é um blastocisto ou embrião euploide? Aquilo que eu falei que a mulher nova precisa ter de 3 a 7 óvulos para conseguir um embrião euploide e de 9 a 12 uma mulher de mais de 35 anos mais ou menos. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui uma foto de um embrião, esse embrião é um embrião muito bonito, muito lindo e esse embrião pode ser considerado euploide. Mas o que significa isso? Euploide significa que ele tem. E vocês vão ver, aproveito aqui que temos a foto de 3 embriões, né? São 3 embriões que parecem diferentes, eles quando a gente vê eles são muito similares, né? Mas são diferentes. Pela classificação dos biólogos são embriões de uma qualidade muito boa e são 3. Mas você sabe que esses embriões a gente foi avaliar a informação. Fizemos uma biópsia para a gente saber os cromossomos. Assim como as pessoas podem fazer um exame do cariótipo em sangue, nós conseguimos fazer essa avaliação do embrião por uma biópsia antes de transferir. E vamos fazer a biópsia, tiramos um pouquinho de células, congelamos e aí a gente deixa essa informação e o embrião congelado e essa informação para análise. Então, aí nós vamos ter a informação e euploide quer dizer que ele tem a informação de maneira correta. E aqui quem está no YouTube consegue ver que são 3 embriões, a informação dos 3 foi avaliada, os 3 são muito bonitos, são embriões de uma qualidade ótima. Vocês não iriam acreditar, mas são embriões de qualidade AB ou AA, que são os melhores embriões. E o que aconteceu, a gente, quando tivemos o resultado, percebemos que só um deles, numa paciente de 37, 38 anos, acredito que era isso, 37, 38 anos, só um desses 3 embriões era euploide. Estamos vendo agora um novo slide onde marcamos aqui a probabilidade de embrião euploide versus a idade da mulher. Então, aquilo que eu comentei, por que eu preciso de mais óvulos depois dos 35 ou mais óvulos perto dos 40, 42, 43? Sim, e por que eu preciso mais quando a idade vai passando? É porque, dependendo da idade, o óvulo vai ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho mais difícil dele dividir essas informações que estão nos cromossomos, e faço isso porque os cromossomos são, eles se combinam e logo se separam para produzir as células, e às vezes ele leva um pedacinho mais para uma célula e menos fica em outra, e é aí onde nós temos uma alteração de cromossomos. E aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, neste gráfico nós vamos ver uma linha onde diz a chance do embrião ser, a chance do embrião ser normal, vamos por aqui, a chance do embrião ser normal, ou seja, ter essa informação normal, e a informação normal em diferentes idades. E aqui eu coloquei uma mulher de 35 anos, por exemplo, qual é a chance do embrião ser euploide? A chance do embrião ser euploide é mais ou menos de 50%. Isto quer dizer que a probabilidade de cada vez que eu faço uma biópsia é quase um para um, 50% será normal, 50% será alterado. Isto é aos 35 anos, 35 anos e meio. Se eu tenho menos dessa idade, tenho maiores chances do meu embrião ser normal. Doutor, mas isto é pouco, eu tenho lá dois embriões muito lindos, dois blastocistos preciosos, e acontece que só um de dois vai ser normal? Sim, essa é a realidade, e é isto por qual as mulheres não conseguem gravidez, 100% das transferências. Se cada embrião bonito elimidesse sempre um bebê, nós teríamos uma chance de gravidez de 70%, 80% por cada transferência de um único embrião. Bom, e depois que acontecem aos 41 anos, por exemplo, a chance do embrião já é diferente. E quem está aí assistindo vai ver que, neste caso, por exemplo, vou pôr de novo no tamanho normal, uma paciente aos 35 anos, um embrião será perfeito, e o um será normal com a informação, e o outro não. E quando temos 41 anos, já estes embriões, já começa a chance de ser normal, eu já não preciso ter dois, mais ou menos, para ter um só. Já de quatro aos 41 anos, só um é bom, uma chance dele ser bom, de 25% mais ou menos, e visualmente, por mais que isto não é matemática, diríamos, é uma estatística, mas é para vocês terem uma ideia de por que fazer maior esforço aos 41, 42, do que aos 34, aos 35. Aos 35, com dois blastocistos, eu já tenho chance de ter um normal. Aos 41, com quatro blastocistos, eu tenho chance de ter um normal. E se são quatro, se são quatro, eu preciso que a gente tenha mais óvulos para fazer mais embriões, para que vocês consigam fazer maior, para que vocês consigam ter uma maior chance de atingir esse embrião normal. Vamos lá, nós tínhamos três embriões, três blastocistos muito bonitos, e três blastocistos muito bonitos, então, nós queremos saber, de que depende, será que, doutor, eu consegui esse embrião ao plóide, e eu já tenho garantido uma gravidez? E é aqui onde nós temos que conversar novamente. Porque a informação do embrião, ela é importantíssima para você conseguir uma gravidez. Então, temos que ter sim essa informação. Mas, é 100% isto? Não. Os embriões também precisam de uma energia, e essa energia, vem deles e das mitocôndrias que eles têm. Quanto mais energia ele tem, maiores chances. É como aquele estudante, que tem um estudante, que os dois vão na mesma faculdade, os dois aprenderam igual, só que tem um, que ele, não acorda para ir fazer as práticas, ou no dia que ele tem que trabalhar, ele não quer ir trabalhar. E tem outro, que sabe exatamente a mesma coisa, mas ele tem uma energia, acorda cedo, trabalha, faz mais do que ele tem que fazer. é evidente que quem tem mais energia, vai evoluir melhor. E nós podemos ter, então, o outro estudante também, que tem todo, estudante, ou já profissional, que tem toda a informação igual ao outro, só que ele é um pouquinho mais, tem menos energia, faz tudo mais devagar, ele fica dormindo às vezes, esse embrião, ele, esse estudante, ou esse profissional, ele não vai ter o mesmo desempenho, do que o embrião, com uma ótima energia. E o que acontece, o que mais falta também, para você engravidar? Então, o embrião tem que ter informação, energia, e o ambiente. E que é o ambiente? O ambiente é, o ambiente é, a mulher, o útero, o endométrio, os níveis hormonais, a nutrição que essa mulher tem, presença de tóxicos ou não, mas principalmente, é aquele útero, bem preparado, com níveis hormonais corretos, com receptividade normal. Por quê? Porque eu posso ter um embrião, com informação correta, ou seja, uma biópsia, aquela euploide, posso ter um embrião, energia correta, muita energia, para ele se reproduzir, e evoluir, mas, ele está, ele chegou no útero, no momento errado. Ele chegou fora, do período, de janelas de implantação. É aí, onde nós perdemos, a chance dele se implantar. Então, informação, energia e ambiente, são as coisas que, em geral, muitos médicos, não vão conseguir, te explicar, de por que você pode, ter engravidado, ou não. E se nós temos, aquele embrião, então, euploide, aquele bonito, como que ele funciona? Ele consegue, gravidez, sobretudo, se temos, menos de 35 anos, perto de 70%. perto de 60%, isto, são nascidos vivos. Achei aquele embrião perfeito, ele tem energia, coloquei o ambiente, está tudo bem, vamos ter perto de 60%, 70% de chances de nascer, porque, às vezes, aí sim, temos alguma mudança, entre energia e ambiente. Eu já sei que ele é oploide, eu já tenho a informação correta, mas energia e ambiente, são variáveis, que a gente muitas vezes pode não controlar. E o bebê nascido vivo é uma quantidade, ou seja, uma porcentagem maior sempre, a 50%, e não estamos falando de teste de gravidez, o teste de gravidez é muito maior, bastante maior, mas nasce o bebê, algo menos, por abortamentos, complicações, etc. Quando o casal se encontra em contato com o especialista, o especialista consiga dizer para vocês, olha, as expectativas, pelo teu caso clínico, são essas, e nós temos que planejar uma estratégia segundo essas expectativas. Logo depois, vem as técnicas, os resultados que a gente teve, e os pontos-chave para que vocês consigam uma gravidez. e os pontos-chave derrubinim, e os resultados são certos que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer, e os resultados são eles? Obrigado.